Vamos lá, ouviu o papagaio aqui. Quem? Pereira? Não, ali tá, vai demorar ainda. Ô, o papagaio tá falando que o Matheus Pereira tá vindo ali, mas tem muita gente pra entrevistar. Ô, papagaio, uma grande vitória do Cruzeiro, uma grande atuação pra chegar nessa decisão aí agora em busca do título. Graças a Deus, quero agradecer a Deus mais uma vez por essa vitória. O grupo vem criando muita identidade, a gente vem trabalhando muito forte na semana. Vocês, infelizmente, às vezes não podem acompanhar o trabalho, mas as vezes que vocês acompanharam, vocês viram que é muita intensidade o trabalho do Nico. E muito feliz de estar aqui representando o Cruzeiro muito bem. E acredito que nessa final aí a gente tá muito preparado pra tirar o Cruzeiro dessa fila aí, que já tá um bom tempo incomodando o torcedor. O Nico até comentando sobre essa disputa ali na frente, né? Tem você, tem o Dineno, tem o Rafa Silva voltando agora. Uma disputa de todo mundo, claro, cada um quer jogar, mas isso vai ajudando o Cruzeiro, né? Uma disputa saudável, né? Uma disputa muito saudável, cada um respeitando a característica do outro e, acima de tudo, respeitando a decisão do professor, que é muito importante. Isso que cria o vínculo do nosso elenco. E acredito que quem jogar vai estar pronto pra dar conta do recado. A sequência é muito forte agora que a gente tem, mas a gente tá com o elenco muito respaldado, muita gente saindo do departamento médico e agregando muito mais no elenco. Você falou do Matheus Pereira, o homem é diferente, né? Ah, é uma honra ter... jogar com ele, né? Joguei uma vez contra ele no Emirados e jogar com ele é favor de ficar mais fácil. A gente se entrosando ainda cada vez mais, tendo o pessoal com muita mobilidade ali na frente ajuda também a ele achar o passe. Mas é uma honra jogar com ele e muito feliz por ele ter marcado o primeiro gol dele também, que a gente tava cobrando ele, esse golzinho dele. Espero que saia muitos aí, mas também uns passezinhos pra gente é bom também. Valeu, papagaio. Obrigado, viu? Tamo junto.